VINAMÍDIA Boa tarde, caro telespectador que nos acompanha fielmente. Os extensivos cumprimentos também àqueles que estão aqui presentes hoje. Hoje começa a Féria Internacional de Luanda, Filda 2024. É uma emissão especial. Boa tarde, Angola. Boa tarde, mundo. Sejam todos muito bem-vindos a esta emissão especial, Filda 2024. Estamos aqui para uma grande celebração. Estamos aqui para um grande dia de festa. Vou ser o nosso convidado especial. Eu desafio-lhe, convido-lhe a sair de onde está e a passar pela Filda porque está de facto tudo muito bonito. Melhor, eu diria, do que a edição passada porque o objetivo é fundamentalmente este, melhorar a cada nova edição. Exatamente. Venham, estão todos convidados aqui a conhecer o nosso stand e acompanhar o nosso programa presencialmente. Teremos aqui várias novidades. Teremos passatempo especial Filda. Vamos entregar prémios para esta edição da Filda 2024 que é a 39ª edição sobre o lema o binómio da diversificação econômica e o resgate da nossa identidade para o fomento da produção nacional. É isso mesmo. Estamos a desafiar, a refletir profundamente sobre a necessidade. A larga necessidade que nós temos de diversificar a nossa economia. A larga necessidade que nós temos de olhar para as empresas, para o potencial, para o capital humano. Para aquilo que se produz no nosso país. E muito do que se produz é feito por si. Você é nosso querido telespectador. Por isso, saia de onde está e venha fazer parte desta grande celebração que começa efetivamente hoje e só acaba no domingo, não é? Exatamente. De 23 a 28 de julho. Fiquem ligados a todos os conteúdos que vão aqui passar. Temos também a apresentação de várias startups e stands aqui de diversas empresas do setor, de vários setores daqui, do setor agrícola, do setor de produção nacional, que é sobre o lema que esta filda acontece. Que é impulsionar ainda mais aquilo que se pode fazer aqui em Angola. Temos de refletir sobre a importância desta feira no nosso país. A pergunta é, que impacto tem a Feira Internacional Luanda na economia do nosso país? Lembrar que é uma feira que permite a apresentação, a presença de muitas grandes marcas, marcas nacionais e internacionais. Nós temos aqui países como o Brasil, que tem muitas marcas em exposição nesta feira. Temos países como Portugal. Aliás, o primeiro-ministro de Portugal está cá a convite do Presidente da República, João Lourenço. Certamente passará pela feira amanhã, não é? É uma feira muito importante, por isso vamos fazer uma grande festa. Teremos debates e muita música. Teremos muito entretenimento, informação também e diversão. Vou aqui falar com o DJ que já começou a pipocar esta tarde. É inspirado ele, é um DJ inspirado, Diana. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A disposição está lá em cima, certo? Muito, muito, muito. O que é que tu preparaste para ano? Muito obrigada. O Igor esqueceu de elogiar-me, mas graças a Deus veio aqui o DJ para me elogiar. Acabamos de começar, eu diria. Sim, sim. Eu dou um desconto, eu dou um desconto. A exposição lá em cima, certo? Sempre, sempre, pronto, hoje em dia é muito especial. Me sinto muito, muito feliz por cá estar e ser convidado também como DJ da primeira edição da Filda neste ano, né? É a 30ª e 9ª edição da Filda. Certo, certo, certo. Sou uma família, sou um filho de casa. Epa, daqui em diante, é só drena, é só festa. Então vamos fazer uma grande vibração todos nós. E a luta continua. Paz e amor é nós, a família. Bem bonito. O melhor do que falar é fazer. Chuta só mais um som aí para aquecer, por favor. Um toque assim básico agora. Não dá para dançar muito. Está quente. Traga. Olha, vamos agora virar, dar-se a nós um dos convidados, um senhor da nossa música, é da nossa estação, TV Zimbo, a televisão, que mudou a televisão, é o grande Euclides da Lomba. Vamos à música. Obrigado. É só para o grande Euclides da Lomba. É para estar quente. Sinto muito por vocês. Diana, força. Eu cota. Sinto, aguentem só. E obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Coisas, coisas do trabalho. Do trabalho, é. Tens passado bem. Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. E não podia haver um melhor palco para mostrarmos. O que é que tu acha? Só vai te dar um dia. Um dia de conversa rápido. Acho que sim, acho que sim. Ao lado da Diana, fica com Deus. É, é, pois, por favor. Primeiro na foto. Cota, como é que está? Conta-nos, por favor. Tudo bem, graças a Deus. Continuamos a trabalhar. E acreditar que, com a ajuda de todos, é que podemos mudar, precisamente, esse país. E aqui é o lugar exato para reconhecer-se a potencialidade e a responsabilidade repartida de forma transversal. E depois conclui-se tudo tranquilamente. Depois das indústrias, depois dos serviços, depois de tudo passado, começamos e terminamos com cultura. Isso é que é o mais importante. Com certeza. Passamos a fazer parte da memória coletiva de toda a gente. Muito obrigado. Numa altura que fala sobre diversificação económica e o resgate da nossa identidade, falar de cultura, não podia ser diferente, começamos sem cultura. Depois dizer que a cultura e as artes acabam por ser uma das maiores fontes de criação de novos postos de trabalho. Quando se fala em indústrias culturais, indústrias criativas, acaba por dar a responsabilidade à cultura. Primeiro pela diversidade das disciplinas que tem. A nível do teatro, a nível da dança, a nível da música, a nível das artes plásticas, a nível... Olha, até a arquitetura agora passou também para a cultura, porque acaba por ser representatividade extemporânea daquilo que são marcações endógenas, aspectos endógenos e que fazem desse país distinto. E no fundo, quando formos defender alguma coisa com relação ao estabelecimento daquilo da angolanidade, da fraternidade, vamos levantar aspectos culturais. São aquilo que nos unem. É o que diz, nós podemos aqui dizer que... Enumerar coisas. De facto, claro, pelas coisas que enumeraste, é um indicador, claro, não é? Indicador, claro. A diversificação da nossa economia é um facto, está a acontecer. Está a acontecer. E às vezes, quando falamos muito, parecemos que não temos conhecimento da causa. Pois, pois, pois. Agora, é importante também que se leve isto às pessoas. Às pessoas. Ao vasto público, porque o público muitas vezes não tem esta noção, o público muitas vezes não tem este conhecimento. Isso. Daí a necessidade de se convidar as pessoas a estarem aqui. Porque não basta, nós agradecemos muito. Quem não pode vir, agradecemos profundamente o carinho da sua audiência. Mas é importante que você saia de onde está para ver de perto o que está aqui a acontecer. Porque é de facto brutal. Eu que te disse, já passeaste, já visitaste. Não deu para passear tudo, né? Deixe-te fazê-lo, de facto, muito bonito. Não deu para fazer tudo, mas como se até dia 28, né? Estaremos aqui. E é um programa até para se fazer em família. Pois, pois. Quem sabe até pode ser incentivo para alguma profissão dos filhos, dos netos. Há muitos jovens, às vezes, vão para a universidade e ainda nem sabem que curso vão fazer. Possa ser que aqui ganham, sobretudo, a orientação. Uma orientação, é verdade. Até para poderem escolher as carreiras. E não se esqueçam, a cultura acaba por ser a memória coletiva. Olha, sempre, sempre, sempre. Já vimos aí alguns grupos culturais. Não, isso daí é... E a vossa presença aqui acaba, sobretudo, a grande... Passámos por outras estações de rádio, até pensámos que vocês estariam... Ah, no interior, pois, pois. Trouxemos, vimos de coisas, de blazer, agora estou aqui para mim. Mas, de todas as formas, temos que estar sempre ao mesmo nível do Igor. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Parabéns por isso. É a primeira emissão, é a primeira emissão da Diana. É a primeira vez, inclusive, que trabalhámos juntos. É uma profissional de um talento notável. O talento habita aí e, por isso, nós estamos aqui hoje para este primeiro dia de emissão juntos. Obrigado. Muito obrigada aqui pelo carinho. Olha, grande escola, não é, professora agora? Grande escola, tem um profissional aqui ou lá também, que tem passado todo o conhecimento necessário. Enquanto, nós vamos voltar já para a nossa conversa, mas antes vamos, vamos, vamos querer que cante novamente para nós também. Mas antes nós vamos por uma curta pausa, vamos por uma curta pausa, você aí de casa, vá só beber um copito de água que nós vamos voltar já. Até já. Vamos para mais uma parte, voltamos para dar continuidade a esta emissão especial FIU da 2024. Está a acontecer a trigésima nona edição. Tivemos aqui o Clixo da Lomba, que arrasou neste palco do especial FIU da, com sucessos e temporais. E temos ainda mais novidades, certo? Temos muito mais para partilhar com todos vocês. Lembrar que esta emissão vai até às 18 horas. Nós estamos aqui, direto da Zona Económica Especial Luanda. Bengo, se você não conhece, precisa de conhecer, está a acontecer a maior bolsa de negócios do país, é um facto. E você precisa de fazer parte dele. Com certeza. Vamos passar para a música, porque gostamos de música. E temos aqui alguém que nos traz uma novidade. Lançamento novo, aqui no Especial FIU da. É um diabo realmente especial. É um cantor que está em ascensão. Ele disseminou-se muito, popularizou-se muito pelo digital. É facto, é um grande talento. Uma aposta de outro extraordinário artista preto show. Ele é nada mais, nada menos do que... Jay Levy. Jay Levy. Uma salva-se de palmas para o Jay. Faça favor, vocês gostaram da música dele? Música nova. Eu estou cada vez mais encantado, rendido aqui ao talento do Jay. E tu também, não é, Diana? Sem palavras. Sem palavras. Para bem. Não, não tentes, não tentes. Fala. Opa, muito bom, muito bom. Jay, olha. Não, senta-te sempre ao pé da Diana. Os homens todos ao pé da Diana. Ao pé da Diana, vocês ficam mais bonitos, brilham mais. Bem, Jay, estás feliz, não é? Estás feliz, as coisas estão a acontecer na tua vida, na tua carreira. E estás a participar desta nossa emissão especial, FIUDA 2024. É a primeira vez, não é? É a primeira vez, graças a Deus. Sinto-me feliz por ser convidado a estar aqui nessa grande festa, né? Com todo o país, né? Que possam se dizer. E este público. E este público maravilhoso. Já agora, boa tarde a todos vocês. Vamos aqui a fazer a festa, tá? O Allô Baby foi um sucesso. Qual a expectativa para este lançamento agora? Superar as outras. Muito bem. Isto é sempre a subir. Sempre, sempre. Sempre a fazer melhor. Sempre a fazer melhor. Jay, tu estás a viver assim um sonho, não é? Sim, sim. Estás a viver um sonho. Olha, vamos falar um pouco sobre esta feira. Tu já passeaste? Ainda não. Já visitaste o interior? Mas depois daqui vou... Ah, vais fazer uma visita, não é? Fazer uma visita. Podes começar por dizer o que é que achas aqui do nosso espaço, da nossa plateia linda. Exatamente. Está muito bonito, conforme eu disse. Bem organizado, com segurança. Convido a todo mundo que está em casa a vir visitar aqui a FIUDA, a família. Porque está mesmo super... Uau. É ok, é isso. Jay, este tema já está disponível? Já, já está disponível. Quando é que tu disponibilizaste este tema? Hoje, à meia-noite. Oh, quer dizer, aqui é a primeira mão. Primeira mão. Primeira mão. Primeiro número um do país. Boa. Tens muito bom gosto. Obrigado pela confiança, Jay. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Allô Baby também, da vez passada, foi anunciado no... As duas músicas, Madalena e Allô Baby. Muito bem. E o Allô Baby, quando saiu para as redes sociais, foi só um trechinho, não é? Só um trecho. Primeira música completa. A música completa foi na número um também. Boa. Já tem vídeo? Já filmaste? O Love Me? Sim, sim, sim. O Love Me. Já? Já. Onde é que tu filmaste? Filmamos num estúdio, no Adriano. No estúdio do Adriano. Cá em Luanda? Cá em Luanda, sim. Cá em Luanda, ok. Este novo lançamento vai fazer parte de uma EP, de um álbum? Vai fazer parte da minha EP, que vem aí. Está bem recheada, graças a Deus. Pode soldar, sim, algumas novidades que vêm aí? Não, vamos aguardar. Vamos aguardar. Vêm coisas boas. Uma, uma. Lembrar que este projeto sai pela Labo, não é? Labo Music. Labo Music. A produtora do Preto Show é uma produtora, é um projeto que visa tirar muitos jovens talentosos do anonimato. Jay é um destes jovens muito talentosos que estava ávido, obviamente, de uma oportunidade. A oportunidade esta que lhe foi dada agora, daí o facto de ele estar aqui hoje entre nós a fazer parte desta belíssima festa. Muito obrigado. Então, pouco tempo tem feito muito sucesso e com certeza virão mais sucessos aí pela frente. Muito sucesso e muitos shows, não é, Jay? Muito, muito, muito. É pedra aí em frente. Ok. A tua agenda, como é que está? No dia 27 estaremos em Cabinda e no dia 3 de agosto vamos estar no Soio. No dia 4 vamos estar no Avocumba, no show dos três dias do pai e estamos a trabalhar. Jay, em termos de cachê, como é que nós estamos assim? Já começaste a arrebentar. Esse é o problema do país. Eu estou a ver já que... Essa altura já está carinho ou ainda está acessível? Não, está caído, está caído, está caído, está caído. Está caído. Eu estou a ver a indumentária e já começo a comunicar qualquer coisa. Já começamos a ver os sinais. Já começamos a ver os sinais. Não, fui vestido pelo meu estilista. Qual é o nome do Alex? Qual é o nome do estilista do Jay? Conta, conta... Tichico da Bola, é. É o Tichico da Bola que está a fazer a fazer. Já agora te disseram um abraço, desculpa, Tichico da Bola, que me preparou, não é? Estou aqui. Está giro, está giro, Jay. Muito obrigado. Jay, obrigado por te juntares a nós. Muito obrigado. Obrigado por corresponderes positivamente ao nosso convite, está bem? Sempre, sempre, sempre estarei à disposição da TV Zimbo, a número 1. Fique connosco que a festa ainda vai continuar. Estamos em nome. Gostaríamos que fizesses parte disso até o final. Vamos, vamos com tudo. Vamos, e porque estamos aqui é um dia de festa, vamos para mais um momento de bom. Boa música com o Jay Levy. Aplausos, por favor. É um até já. Ele vai refrescar-se agora, porque mais daqui a pouco ele voltará a pisar este palco para dar-nos mais música. Verdade, verdade. Teremos mais música, teremos mais diversão, teremos passatempo para que os nossos acompanhantes presentes, o público, eu não consigo ouvir assim o barulho do público, estou a falar de passatempo, não sei quem quer vencer, quem não quer. Ah, essa é a energia. Querem prémios. Prémios é sempre bom, não é? É sempre bom. Vir a Feira Internacional de Luanda e levar qualquer coisa para casa é sempre bom, não é? Ainda mais com amor, não é? E com as bombas que vêm, eles estão atentos, estão atentos. Bem, temos muitos prémios, quero também convidar as pessoas através das redes sociais a escreverem para nós, a dizerem o que estão a achar da nossa emissão especial, Filda 2024. Nós estamos aqui direto da Zona Económica Especial Luanda Bengo. Vamos ao longo desta emissão também interagir com algumas marcas, é o que nós vamos fazê-lo agora. Já aí está o engenheiro Olegário Pereira, por favor, junte-se a nós. Bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde. Pode sentar-se aqui, por favor. A empresa IRDP, fala-nos um pouco sobre a sua empresa, sobre a importância de participar desta edição da Feira Internacional de Luanda, quais são os vossos desígnios, os vossos objetivos? Com certeza, IRDP é a abreviação do Instituto Regulador de Derivados do Petróleo, é uma instituição pública, de caráter público, que encontra-se sediada na Avenida 4 de Fevereiro, na Marginal de Luanda, e que foi concebida no âmbito da desconcentração de poderes que existia anteriormente no Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, e pronto, atualmente tem a responsabilidade de regular o setor dos derivados do petróleo, a nível nacional. E como é que isto tem sido? Tem. Bom, nós começamos pela fase de licenciamento, a nossa empresa, o Instituto, no caso, tem a competência de licenciar todas as atividades desenvolvidas neste setor. Nós sabemos que o sistema do setor petrolífero é muito extenso. Começa desde a fase da produção, a fase de pesquisa, exploração, exploração do petróleo bruto, e termina na fase de comercialização deste produto após ser refinado. Então, o IRDP entra propriamente na fase em que o produto é totalmente refinado. Quando falamos de produtos petrolíferos, nós estamos a falar propriamente de gasolina, de gasóleo, o gás de botano, estamos a falar de querosene, que é o combustível dos produtos fundamentais, não é, nos dias de hoje, para as nossas vidas, para a nossa economia. Exatamente. O país agradece, o país agradece. E nós também agradecemos por estar a prestar esse serviço público. Boa. E com qualidade. Atuando nesta área, nesse setor petrolífero, qual é a análise que faz atualmente da indústria? Bom, atualmente a indústria tem desempenhado um papel muito preponderante naquilo que diz respeito à economia do país. Porquê? Porque nós temos uma cadeia muito extensa. Nós começamos, conforme disse anteriormente, desde a fase da produção, depois temos a fase da refinação, posteriormente da distribuição deste produto refinado e a seguir a comercialização. Então, cada um interveniente nesta cadeia deve desenvolver o seu papel como deve ser. Então, atualmente nós percebemos que todos esses intervenientes têm trabalhado conforme aquilo que é regulamentado a nível das nossas legislações angolanas. E eu acredito que até o momento não temos tido preocupações maiores quanto a isso. E as empresas têm desenvolvido as suas atividades como mandam as regras no território angolano. Bem, outro aspecto que é fundamental falar é sobre a valorização do capital humano. És uma prova viva disto, és um exemplo que está a falarmos sobre isto, Algario. Bom, és um engenheiro angolano. Com certeza. Que está a desempenhar o seu papel, a sua função aqui. Com certeza. Está a contribuir. Isto tem o seu valor. Totalmente formado em Angola. Em todas as áreas, não é? E cursos técnicos que tive a oportunidade de aderir. Eu começaria por dizer algo, Igor. A Angola tem muitos bons engenheiros. Temos muita potencialidade de capital humano. Eu acredito que as pessoas devem valorizarem-se mais, acreditarem no seu potencial e fazerem perceber às pessoas que qualquer um de nós tem um valor. Sim. E qualquer um de nós consegue atender as necessidades do mercado. Então, nós é que devemos acreditar primeiramente em nós mesmos para que as empresas, por sua vez, acreditem também naquilo que é o nosso potencial e aquilo que nós podemos agregar de valor às empresas. E, só para fechar, peço desculpas. Está à vontade, está à vontade. Já verificou que eu tenho um look assim? É o seu momento, é o seu momento. Força, força. Está mesmo aqui para falar. Eu acho que o que o Igor Benza queira tocar propriamente é o look. Eu acho que teve aí a ver... Não, 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 não. É longe de mim, pelo amor de Deus. Sim, principalmente para a necessidade que há na valorização do capital humano nacional. Nacional. É sobre isto que eu quero que você fale, porque assim como o senhor, certamente tem colegas, seus engenheiros, também angolanos. Diferente, muito diferente do que se calhar acontecia no passado, não é? Era sobre isto que eu queria que falasse. E acabou por dar resposta. Eu queria, se calhar, reforçar que, atualmente, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, tem desenvolvido determinadas atividades relacionadas à potencialização do capital humano angolano. Ou seja, já existem muitas empresas dentro do setor petrolífero que estão a ser dirigidas por muitos angolanos. É, felizmente. Então, este é... A realidade é outra, o contexto é outro, felizmente. Com certeza. Mas, rapidamente, assim, só para responder. Falou sobre técnicos angolanos, quadros angolanos. Será que há facilidade na admissão desses técnicos por parte das empresas? Ah, ah, ah. Tem havido, não é? Ah, tem havido muita. Os concursos públicos surgem nas redes sociais. As empresas, atualmente, têm apostado muito naquilo que são os serviços a nível digital, nas plataformas digitais. Eu acho que as pessoas, ou seja, os técnicos que estão formados em determinadas áreas, falamos mais na área do setor petrolífero, é que devem estar atentos. Muito bem. Obrigado, nós estamos a terminar. Hoje em dia, a necessidade das empresas comunicarem de diferentes formas, nas diferentes plataformas que existem, está neste momento a comunicar aqui através do nosso programa. Excelente escolha, obrigado pela preferência. Mas também a necessidade de comunicar, obviamente, no digital. No digital, vocês têm uma página, vocês têm um canal. Qual é esta página para concluirmos, por favor? Exatamente, nós temos o nosso site, que é o www.irdp.go.au. Temos também uma série de informações, que se calhar se dão-me essa primazia. Eu vou começar por... Licença. Ok. Começar, se calhar, por oferecer esta brochura ao Igor. Obrigado, obrigado, obrigado. Esta outra... A Diana, a Diana fica já com esta. Obrigada. Com certeza, nesta brochura, o Igor Benza conseguirá ter acesso a todas as plataformas de digitagem que nós estamos. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos uma plataforma de registro e temos o nosso site que qualquer um ou outro interveniente... E RDP, Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo. Obrigado, engenheiro Oligário. Obrigado, com o resto da arte e muitos sucessos. Obrigado, então. E continua a acompanhar a nossa festa, por favor. É um prazer que me disseram. Agora vamos para mais um momento, um momento de música. Sim, sim, sim. Com vocês aqui no especial, no palco especial da Filda. Ou do especial da Filda, edição... A edição... Exatamente, obrigada, Igor. A 39ª edição da Filda. Temos aqui Jay Levy para vocês. Jay Levy. Voltamos, voltamos, porque temos muito mais para partilhar com todos vocês. Voltamos porque só às 8 horas é que terminará esta emissão. Nós estamos aqui para entretê-lo, estamos aqui para informá-lo. Estamos aqui também para educá-lo sobre a importância desta grande feira internacional. Luanda. Exatamente, Igor. Vamos passar para um momento divertido, onde o pessoal que está aqui a acompanhar pessoalmente vai adorar. Vai poder participar, não é? Porque é o momento de entrega de prémios. Ah, ok. E quando se fala de prémios, acho que todo mundo interessa. Temos muitos prémios, Diana. Temos muitos prémios. Tu guardaste estes prémios que eu não vi. Eu não vi. Aliás, eu nem sabia sequer. Nem são para ti, é para o nosso público. Então, por isso é que eu tive de guardar. Ah, está bem. E estes prémios, quem nos oferta são os nossos parceiros, que são a Lohani Gráfica, Papel Gráfico, a CPEC Design e Publicidade, a Gráfica Norette, a Luami Gráfica e a Gráfica Luanda. É, muitas gráficas. E temos brindes da TV Zimbo também, não é? Exatamente. Temos brindes aqui de casa. Agora, quem quer ganhar prémios aí, por favor? Só para sentimos a pulsação. Quem gostava de levar prémios para casa? Olha, produção, selecionem, por favor, algumas pessoas. Olha, tu és demais. Ele veio já dançar. Olha, oh Pibão, prepara só uma música. Tem que entrar a dançar. Se não entrar a dançar, já perdeu. É regra, é regra. Tem que entrar a dançar. Vamos, começa já. Vamos embora. Vamos embora. Isto. Isto. Vamos embora. E as tomas para ele. A todos. Vira-te lá para casa. Tens de aparecer. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sim. Como é que te chamas? Toma e Silva. Dança, acho que dança. É verdade. Muito bem disposto para levar prémios para casa, certo? Sim, quero levar. Essa é a energia que nós gostamos. Nós temos aqui uma ruleta, mas antes eu gostava de fazer assim algumas perguntas. Acompanhe a programação da TV Zimbo? Acompanho, sim. Eu podia saber qual programa que passa às 15h30? 15h30? Sim. O programa. Qual? Qual o programa? É o programa do Igor? Não, esse é o nome. É para estar aqui já. Não, dança mais um pouco. Isso é falta de dança. Põe a música aí. Está errado, não. O meu programa vai... É o programa do Igor naquilo, não é o programa. Tem um outro nome. O Igor está lá, mas o programa... DJ, chuta o som, chuta o som, por favor. Vais lembrar o nome do programa bem rápido, vais ver. Mexiço. 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 Você está chato, meia. Oh, oh. Mexiço. Oh, chega, 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 chega. Agora vamos ver. Vira-te lá para casa, meu querido. Agora vamos lá. Qual é o nome do programa onde o Igor aparece? Não, olha, vamos para outra mais fácil. Outra chance, para podermos passar para a roleta. Sinto pelo menos três programas da TV Zimbo. É mais fácil, né? É mais fácil, só três programas. Olha, olha, vou só dizer uma coisa. Essa tu estás mamatare. É assim, é como se eu não estivesse a trabalhar. Eu digo, não sabe o nome do meu programa, meu Deus do céu. A tarde, a tarde, a tarde, a tarde, a nossa, com mais força, a tarde, a nossa. Olha, só por causa disso, eu vou dar já aqui o brinde. Ele ganhou uma salva de pau mais para ele. Uma salva de pau, mas por favor. Meu querido, obrigado também. É normal. Queres mandar abraço? Sim. Vira-te lá para casa. Para quem vão os teus abraços? Um abraço vai o Mim Mosquito, que tem me ajudado muito. O Mim Mosquito, meu amigo Horácio Mosquito. É mesmo, chefe da cala. Ele já recebeu? Já? Abraço. Muito obrigada. Temos mais alguém, mais alguém aí para participar do nosso passatempo? Uma senhora ao invés de uma senhora. As senhoras acertam sempre da primeira. Por favor, seja bem-vinda. Vem, por favor, por favor. Aplausos, por favor. Boa tarde. O combinado, espera aí, ela já violou a regra. O combinado é entrar a dançar, não é? DJ, DJ. Sempre bom, toca a música. Chega. Chega. Uma senhora não pode dançar muito. Uma senhora não se pode mexer muito. Não se pode mexer muito. Encoste aqui, encoste aqui. Vamos passar para a boleta? Encoste aqui. Quero ir para a boleta? Está bem. Então, Diana. Vamos lá. Hã, posso? Não, tem que ser tu as coisas. Vamos lá, tem que ser tu. Tu é que estás a julgar. Bora. Quem? Vamos lá ver. Agora, 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 pergunta aí. Qual é o nome do programa? Não, deixa lá, deixa lá. É senhora, venceu. Eu disse, na primeira acerta sempre. Aplausos, por favor. Muito obrigada. Qual é o nome do programa? Não, não, não. Deixa de vir, senhora. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, está bem? Bem. Temos mais? Temos mais, temos mais, por favor. Tem de entrar a dançar. DJ. Tem de entrar a dançar. Muito bem. Boa tarde. Vire-se lá para casa, é isso. O nome? Li Marte Domingos. Li? Marte Domingos. Bem disposto. Sempre disposto. Feliz? Tem de ser, tem de ser. Está a gostar da feira? Realmente, realmente. Bem. Vamos então, a roleta, não é? Vamos à roleta. Vamos, vamos. Hummm. Será que vai ganhar? Voltamos. Está a acontecer Filda 2024. Esta emissão é especial, muito sobre este importante acontecimento, nós levaremos até o seu ecrã, até a sua tela, um acontecimento que arranca efetivamente hoje, ou seja, começou efetivamente hoje e vai até ao dia 28, isto é, no domingo. Só terminará no domingo. Estamos aqui para refletir sobre o impacto que terá a Feira Internacional de Luanda na nossa economia, isto é, este ano. Refletir também sobre as pequenas, as micro, as macro, as empresas. Falar aqui um pouco também sobre a valorização do capital humano nacional, a mão de obra, o que se faz hoje no nosso país, o que se produz de qualidade, o que deve-se continuar a fazer, o que nós devemos implementar, estimular também aqui a criatividade por parte de muitas marcas nacionais e internacionais. Muitas delas expostas nesta edição. Uma delas é a Multitel, nós temos aqui um engenheiro, o Lionel Augusto, que nos vai falar mais sobre isto. Boa tarde, Lionel. Bem-vindo. Boa tarde, Lionel. Muito obrigado pelo vosso convite e por esta nossa parceria também. Muito obrigado. E boa tarde aos nossos telespectadores e todos aqueles que nos assistem aqui nesta praça. Muito bom. O que é que está achada a Filda deste ano, Sr. Lionel? Certamente que a Filda tem vindo a melhorar de ano para ano. Este ano há uma dinâmica muito grande. Há muitas empresas, há oportunidades por vários negócios e certamente que é um lugar bom de estar neste momento a Filda e a organização, o Ministério do Comércio, está de parabéns. É por esta razão que está. Diana, aqui. Uma altura que trazemos muitas novidades para o mercado. Estamos apostando na diversificação económica e a Multitel marca aqui presença. O que é que podemos esperar da Multitel para este Filda, esta edição e ao longo do ano? Ora bem, a Multitel é uma empresa que está no mercado há mais de 26 anos. Tem uma longa experiência no que diz respeito a telecomunicações, a tecnologias de informação, internet. E aquilo que nós temos vindo a desenvolver, que é para o segmento corporativo, o B2B, são soluções desde a internet suportada em fibra ótica, suportada em tecnologia por satélite e outras soluções suportadas em tecnologia sem fibra. E também temos soluções para residencial, para as nossas casas, soluções da internet e também, uma das novidades que nós aqui apresentamos, telefonia fixa para também dar comunicações adicionais aos nossos clientes residenciais. Uma das novidades que nós trazemos aqui para a Filda, no que diz respeito àquilo que o Igor bem mencionou logo no início, da diversificação da economia e aposta nacional no que toca à agricultura e ao agronegócio, tem a ver com soluções de tecnologia que melhoram a eficiência na produção. Isto passa por vários aspectos, vamos destacar apenas alguns. A necessidade de comunicações, em qualquer ponto do país, a Multiteal hoje tem condições... A operação, a comunicação deve ser funcional, deve fluir, independentemente da geografia, do ponto do nosso país. Independentemente da geografia, mais ao norte, como Tanduzis e outras comunas bem mais distantes... Isto já é um facto? É um facto. É um facto e... Ou oscila muito? É um facto e com qualidade e muito estável. Então, independentemente do ponto do país, nós temos hoje várias plataformas que podem permitir aos agricultores, pequenos produtores... Temos acesso à rede. Ter acesso... É mais do que isso, Igor. É mais do que ter acesso à rede. É ter acesso à rede, à internet, por um lado, mas, por outro lado, usar de soluções inteligentes, o Smart Agro, sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de medição da qualidade do solo, que permitem ao agricultor hoje não fazer de modo empírico, mas ter maior eficiência na produção. E essa é uma das nossas apostas, é estarmos focados, essencialmente, em soluções para pequenos agricultores e fazendas bem maiores e garantir nestas fazendas que não falte o básico à infraestrutura necessária. Internet, soluções de CCTV, um telefone fixo ou vários telefones fixos que tenham também os sensores e que, a partir de qualquer outro ponto do país, em Luanda, por exemplo, eu posso tomar conta da minha fazenda em Caxias. E esta é uma das soluções que a Multitel pode prover. E são soluções para todo o país. Isso é que é importante nós também retermos. Essa é a grande novidade, telefones fixos, numa altura em que nós estamos completamente digitalizados, funcionaria para o nosso mercado? Não só funcionaria, como é uma necessidade. Repare que muitos, é um exemplo, num residencial, muitos decidem hoje não ter um telemóvel para certa idade. Mas, ao mesmo tempo, têm a necessidade de comunicar com a família que está em casa. E é bom ter um telefone fixo em casa. Tem necessidade de confirmar se a nossa assistente doméstica está lá mesmo e está a cuidar das coisas. E o melhor é ter um fixo, porque o móvel, ela pode, por exemplo, dizer que está e está ali perto. Por exemplo, o telefone fixo, de facto, hoje, integrado, e é isso que nós estamos a fazer, integrado num pacote de serviço, onde nós temos a internet e temos também o próprio telefone, sim, faz, faz, de facto, sentido e é uma necessidade. Essa necessidade é maior ainda quando nós saímos da zona onde, atualmente, a cobertura móvel não existe. As nossas fazendas ou lavras no interior do país, a cobertura móvel ainda não chegou, em alguns casos. Nesses casos, vale a pena, sim, também ter lá um telefone fixo e garantir comunicações. Esta é a Multitel, uma empresa que já existe há mais de 20 anos, 26 anos, não é? E que atua nesse setor das telecomunicações, tecnologias de comunicação, informação. Estamos a falar do mundo atual, não é? É o mundo atual. Obrigado, Engenheiro Augusto. Muito obrigado. Deixo-me só dar nota, se me permite, num outro aspecto importante, tem a ver com soluções para cibersegurança. Já em modo de conclusão, por favor. Já em modo de conclusão, aquilo que nós também estamos a oferecer às empresas aqui presentes, às empresas nacionais, são soluções de cibersegurança. Como sabe, há um risco que deixou de ser apenas um risco, uma realidade, é um facto, as empresas estão atacadas diariamente. E a Multitel tem hoje soluções de cibersegurança que permitem mitigar... Para proteger a base de dados desta empresa? Há a base de dados, os principais ativos, a infraestrutura. Tudo isto é possível com os nossos serviços também. Muito obrigado, é um prazer estar aqui à TVZIMB, agradecer-lhe já o convite. E estamos abertos sempre que vocês, assim, gostarem. Obrigado, Engenheiro Augusto. Muito obrigada, Sr. Augusto, e a Multitel. Foi um gosto conhecê-lo. Bem, nós vamos agora ao encontro do Afropupo. O Afropupo que está no interior da feira e vai falar-nos sobre algumas das marcas aqui presentes. Vamos ver, Afropupo, o que é que tens para nos contar? Olá a todos, nós estamos cá na Filda. A TVZIMB, claro, devia, tem de sempre marcar presença nesta que é a maior bolsa de negócios do país. Estamos agora na 39ª edição, esta que é a Filda 2024. E cá temos as melhores empresas, os melhores players do mercado. Uma delas são as Tintas Deeper, esta empresa que já está a celebrar 10 anos no mercado, que são o orgulho das famílias angolanas. Mas o Dineu vai me explicar bem rápido o que é que as Tintas Deeper trouxeram para cá a Filda 2024. Dineu, boa tarde. Boa tarde, Pupo. Que novidades a Deeper traz hoje para esta que é a 39ª edição da Filda 2024? Exatamente. A palavra da ordem dessa Filda é Segurança Alimentar e Produção Nacional e, como não podia deixar de ser, as Tintas Deeper vêm contribuir com qualidade e bom preço. Muita gente pergunta, Pupo, por que as Tintas Deeper? Não é? Então, se for comprar a tinta normal, tem bom preço, mas não tem qualidade. Se for comprar a tinta importada, acaba por ter qualidade, mas não tem um bom preço. E daí a razão de comprar as Tintas Deeper é porque nós temos boa qualidade a muito bom preço. Aquilo que vem é ajudar aquilo que é as famílias angolanas. Nós podemos fazer aqui uma... temos uma vasta gama de produtos, como pode ver, desde o Deeper Pedra, o Deeper Granito, o Deeper Dourado, a 100% Lavável. Tintas que parecem com pedra, tintas que parecem com anito, tintas que inclusivamente para pavimento, que é o epóxi e porcelanato líquido, não é? Que vem efetivamente ajudar aquilo que é economia e durabilidade no... O que está escrevendo na parede, depois fica difícil sair. E isto, na realidade, Pupo, é o trauma das famílias angolanas. E a Tintas Deeper, felizmente, com a tecnologia e a muito bom preço, vem resolver essa situação. Imagina, a de lápiseira é muito difícil de limpar e repara que apenas com um passar do pano, tem a sua parede outra vez limpa. O que nós pouparíamos de estresse com as crianças, de manutenção periódica, a aplicação de tinta, estamos a falar de 5 anos de garantia, Pupo. Então, acaba por ser uma novidade, fora que ainda temos o impermeabilizante, que muitas famílias, principalmente no tempo de chuva, sofrem com a água e infiltrações. É um produto que acaba por estanquear a água, pode ver a parte de fora está totalmente seca, não é? E acaba por ser um produto que vem efetivamente ajudar aquilo que são as estruturas e a manutenção e a durabilidade das nossas estruturas. Muito bem, eu pude ver que aqui quando tirou a tinta, ficou nem um bocadinho de tinta, ou a lápiseira, perdão, ficou nem um bocadinho de tinta no pano. O que acontece normalmente é ao lavar, ficar também um bocadinho de tinta ou sujidade no pano. Não aconteceu isso aqui? Exatamente, isso graças à tecnologia das nossas fórmulas avançadas, não é? Que permite efetivamente que nós conseguimos ter uma alta durabilidade, resolvindo a manutenção, uma vez que a tinta, em vez de voltar a passar uma nova pintura, passa um pano e ela está novamente impecável. Os nossos clientes, os clientes Deeper, podem gastar tanto de forma particular, para domésticos, para casa, como também de forma empresarial, que há soluções de orçamentos para todos. Exatamente, nós viemos a acudir à demanda do mercado aos mais altos níveis, não é? Desde o privado ao empresarial. E temos efetivamente, para quem aderir durante a Filda, 10% de desconto, que é para abraçar aqui principalmente os telespectadores da Zina. Oba! Olha, só por conta disso, Dineu, muito obrigado. Eu tomei a liberdade de caminhar aqui no stand da Deeper, a Deeper que celebra agora 10 anos no mercado. Está cá também na 39ª edição da Filda 2024. E claro, para você que está aí em casa, fica o convite do Dineu, representando a Deeper, para vir buscar as melhores tintas. Eu, particularmente, já tenho aqui o meu balde reservado, vou levar este balde para casa. Só resta depois, vocês aí em casa também, tomarem a minha iniciativa e levarem, porque temos 10% de desconto. É com vocês, eu fico com as minhas tintas Deeper. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, AfroCupo. Esta é a Deeper, com as melhores tintas que nós temos no mercado. Vamos agora para um curtíssimo intervalo e vamos voltar com diversão para continuar essa festa. Mas antes de mais, vamos fechar esta parte com música. Com vocês, Luhani. Chega, chega, chega. Uma salva de palmas. Essa prima é que sabe viver a feira. Ela tem vontade própria. Ela expressa aquilo que o corpo quer. Gostei, Diana. Também gostaste, não é? Quando se trata de mulheres, é sempre assim. Nós, mulheres, damos carga, não é verdade? Vamos aqui continuar com o Luhani. Olá, Luhani. Boa tarde. O nosso rapper, quando temos rappers aqui, o Drip está sempre no ponto. Parece que vai chegar agora aos Estados Unidos, Luhani. Olha, o microfone. Vamos ver o microfone do Luhani. Bem, temos aqui o Luhani, temos outros artistas. Artistas que nós convidamos a juntarem-se a nós para fazer parte desta festa. Um deles, Luhani, que a bocado deu-nos boa música. Uma música que, por sinal, está a andar muito bem, Luhani. Exatamente. Estamos aqui agora na festa dos um milhão de views. Uau. Minha música é ela, atingi um milhão de views. O Disse Vens também caminha nesta direção. Eu estou muito feliz. Um milhão de views, né? Exatamente. Meio milhão é meu. Acredito, acredito que sim. Uma vez já confirmou. Então, eu estou muito feliz. E vim partilhar essa felicidade. E também expor o meu negócio. O meu negócio da música aqui, de vender o meu peixe. Sim, sim. Até estamos a falar de negócio mesmo. Exatamente. Uma vez que a música é o meu negócio, então não poderia perder essa oportunidade, né? De vender para Angola e para o mundo inteiro. Como é que está a tua agenda, Luhani? Está positiva, graças a Deus. Muitas felicitações. Graças a Deus, sim. Estou com a agenda marcada para o Bengo, neste final de semana. E depois vou para as outras províncias, no caso também Lucapa. Ou seja, Lunda Norte, no dia 2 de agosto. Estou com uma agenda bonita. E também temos novidade a caminho. Vai sair o novo single do Luhani, no dia 2 de agosto. Intitulado Jura e Bandeira. Para todos os corações apaixonados. Nova música, Jura e Bandeira. Exatamente. Estás a cantar poema, meu puto. É, pá, obrigado. Começaste a cantar, eu vi já. Olha, veja, essas moças estão todas aí por causa de ti. Todas elas cantaram. Todas elas cantaram. Não é por causa de ti. Não, não, não. Cada uma fica assim com uma trança do Luhani. De dinheiro a colar. Mas elas cantaram do início ao fim a música. É, a música é boa, a música é boa. Eu fico muito feliz por estar até essa repercussão toda com o meu trabalho. E estamos aqui agora com essa responsabilidade de continuar a trabalhar no sentido de agradecer a cultura, porque agora está nas nossas mãos, né? Nós somos a nova geração e temos essa responsabilidade. E por que esse nome, Jura e Bandeira? Jura e Bandeira é uma afirmação, né? De amor eterno que eu tenho pela minha parceira. Então, manifestei em forma de música. E para quem está aí do outro lado assistido, já pode ouvir um bocadinho o trecho nas minhas redes sociais. Já agora corram para minhas redes sociais para ouvirem a prévia deste lançamento que vem com videoclipe no dia 2. Podias cantar aqui um pouquinho do trecho? Canta um pouco, sim, Jura e Bandeira. Deus exagerou na tua beleza, beleza pura, tua espécie é rara na natureza, minha inspiração divina, então contigo eu tenho a certeza que eu já não vou beijar mais outra boca, não vou amar mais outra moça, então podem falar, não vou largar, não. Eu jurei, Bandeira vai ser sempre minha, minha bebê. Luhani é o último apaixonado. É para elas, é para elas. Ninguém mais ama, sou Luhani. Vamos então para mais uma boa música com este cantor em ascensão. É muito talentoso, é um prodígio. Ele é o Luhani, bombas que venham. Bem, voltamos, voltamos já dentro da hora, 5, 17 horas e o sol já está assim mais generoso, há bocado estava ardente. Estava ardente para combinar com a nossa festa. Estávamos com a energia lá no pinto. Voltamos, temos muito mais para partilhar com todos vocês. Esta emissão vai até às 18 horas, mais conversa, mais música e mais prémios. Mais prémios, mas agora vamos passar para o momento que todo mundo gosta. Você aí de casa com certeza vai adorar, porque é momento de humor. Momento de humor. É um humorista que é corajoso. Um humorista que vem de Viana, a própria banda. Mas só que ele não tem, eu disse corajoso, mas parece que ele perdeu a coragem, que ele não entra. Está com medo de entrar? Não, não entra. Será que está com medo? Bem, ao longo desta emissão nós vamos também interagir com alguns dos nossos colegas, não é? Com certeza. Rostos da nossa casa. Com certeza. Teremos, posso anunciar já quem está aqui conosco? Não, melhor deixar para depois, agora mesmo é momento para humor. Vem ainda, oh, humorista que usa chapéu, vem, vem. Vem, meu puto. Seu destilo, perna já não é perna. Meu Deus. Poster já não é pôster. Fico. Fico. Mas vieste mostrar tua perna na filda. Não, nem que estão te mostrar. Eu mesmo sou o vaio, não está a ver, combinamos o preto, o preto? Ah, é? Sim. Combinamos mais, Igor, por favor, meu pai. Não, então volta a sua, sai, sai, sai. Com mais atitude, né? Dessa vez o DJ vai, 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 vai chutar um som aqui. DJ. Vamos agora receber um dos mais talentosos, um dos humoristas que o nosso país conhece. É um humorista cheio de ilusão. Vem, o durista, ilusionista. Isso é muito fácil para comer. Isso é com todos os atributos. Isso é carapau grosso. Isso aqui é carapau, 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 carapau grosso. Osso, osso. Viana, boa noite. É boa tarde, é boa tarde. Você está emocionado. Ai, ué, DJ Pibão, meu velho. Ai, meu gueto, vão te trabancar. Igor, muito boa tarde. Boa tarde. Saúde e vida. Saúde e vida. Estás bem? Vem, sua parceira, vem. Estás assim, já conheces a Diana? É, mana Diana, uau. Estás em Viana, é a mãe. Está aí sujeito a qualquer coisa. Na própria banda, não é? Na própria banda, Viana. Mana, estás elegante, estás bonita, mãe. Muito obrigada. Não sei se é o primeiro dia aqui com o Igor, não. É a primeira, é a primeira. Uau, andar com pessoas motivacionais faz bem, meu irmão. Andar com pessoas que têm pausa. A mana, é assim que se vê todos os dias, eu sou hoje. É, minha irmã. É seu drip, é seu drip, é seu drip. É seu drip, diariamente. Diariamente, incansavelmente. Uau, sim, senhor. Não, ela também tem boa voz. Faz biscato, mãe. Se calhar morrer um biscato, Zuleika não está. Não, me dá só três mil e foi apresenta. A nunca se sabe, é verdade. Olha também, olha o aparecedor. Não tem vergonha, vende carro. É mesmo. Família, eu estou aqui humorista, psicopata, papai e gol. Não é formato. Podemos sentar ou ficamos assim? O que é que tu preferes? É, pá, como está em Viana, fica assim. Está bem, está bem. É em Viana, não se senta, não é? Mandei Igor. Por mal. Eu estou aqui humorista, psicopata. Não é por mal. Hoje eu não vi falar das mamães. Hoje eu não vi falar, perdão, até das mulheres. Eu vi falar das nossas mães. Nossas mães, em vez de dar uma bandeira. Você vê em outro país, uma mãe. Uma mãe chinesa informar que alguém morreu. Ele feria? Ela pega no telefone. Ela já sabe que alguém morreu. Está ligado para informar na outra. Que tem um óbito. Na irmã dela. Ela pega com tanto sentimento, pegou o telefone. Já viu uma música como o toque de espera. Por quê? Porque se não viu essa, vai ver aquela aí. Uma mãe chinesa informar que alguém morreu. Ela pega no telefone. A outra atendeu. A outra atendeu. A outra atendeu. A outra também. A outra recebeu. A outra recebeu. A outra recebeu. A outra atendeu. 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 Ela só notou que os minutos começaram a contar. A outra atendeu. A outra atendeu. Baixa, baixa o volume. Baixa o volume do falangola. Mano, é que é. Aí, Cati. Vem com o dinheiro de contribuição. Esse meu doavo. Maculo lhe levou. Maculo lhe levou. Mônimo, agora você vê essa mãe. A pegar as coisas para arrumar. Para ir no ô. Toda mãe antes de sair. Despeda a fi. Despeda o fi. Se ele vê, já são meus filhos. A mãe está aqui. Permita-me sua boca. Traz o meu pano. Toda mãe angolana antes de ir. Num óbito. Amarra o pano dela. Se me permite, Igor. Pega só o meu pai. Amarra como? Assim mesmo. Se ele vê. Amarrou o pano dela. Segurou o pano. O andamento dela, se ela é assim. Já muda. Quando eles deram notícia ali, eu vejo hoje assim. Está da orientação na fi? Você. Eu estou aí. Está entendendo, né? Essa tua amiga, eu não quero ver aqui. Está percebendo? Aí deixei 200 quanzas. Mais tarde faz um bocado de funge. Dá no pai, ouviu, né? Aí na arca tem dois tomates. Está bem, mãe. Olha no filho dele o gatuno. Você, esses dois amigos. Me guarda a botija. Está bem, mãe. Você volta a garrafa. Você vai esquecer que eu sou tua mãe. E vai já, né? No filho mais estudioso. Vai depois no meu pano vermelho. Tira lá três mil para fazer táxi da semana. Está ouvindo, né? É. Mô, irmão. Você vê? Essa senhora pegou. Saúde cá. Está aí. Vum. Vum. Mô, irmão. Ela nem precisa chegar na casa do óbito. Mali desceu na paragem. Rua é direito. Óbito está lá. Começa já a chorar aqui na paragem. Ah, 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 ah. Começa já a botar culpa no mundo. Aí mundo é ingrato. Aí mundo é ingrato. Aí mundo é ingrato. Chegou na casa do óbito. Nós somos angolano. Nós temos uma cultura, é hábito, costume. Alguém morreu, metemos uma mesa rodonda. Convê? Convê ela na porta. E a mãe angolana, meu irmão, chegou ali. Abraçou aquela mesa. Ela não vai chorar, não. Ela começa a murmurar. Hum, 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 hum. Ela levanta, começa a caminhar, entrou dentro do quintalho. Ela vai mesmo sempre. Hum, hum, hum. Ela só solta quando se vê com aquela tia que nunca mais se vira há cinco, três anos. A tia estava lá na mão. Aí, Cati. Aí, Cati. A Cati também aí, Fatu. Aí, ué, Fatu. Aí, ué. Agora você veja aí, dança. Eles se agarram, começam a chorar. Mas do nada, as duas ficam, tipo, tem um bluetooth. Do nada, as duas param. Mas não, Cati, veja que eu. Muito obrigado. Passa mais palmas para o humorista psicopata. Fundo o coração, meu papai. Uau, uau, uau. Muito obrigado. Olha, eu penso que ele merece mais palmas, não é? Muito talentoso, muito talentoso. Igor, aproveitar o momento e dizer que hoje eu estou bonito, estou arrogante, estou mesmo expectante. Por quê? Esse aqui é o português de viagem. A minha marca, ou a nossa marca. Ó, já tens uma marca. Já, é. Papai, dá uns amicões. Vem, então. O passado está pago. Instagram, temos entrega do domicílio, uma emprêmio. Estou bonito, pai. Eu também vou chegar nesse fato. Emprestaste, mas pronto, vou chegar lá, pai. É? É, emprestaste. Obrigado por teres vindo, meu querido. Obrigado, meu papai. Deus é um grande talento. Deus que abençoa. Viva Angola. Obrigado. Viva a Feira Internacional de Luanda. Viva. Viva a Filda. Viva. Vamos embora. Contato para a show, 929-058866. Facebook. Não, espere, fala devagar o número. É, pai. Fala devagar, 929-058866. Facebook, Instagram, TikTok, humorista psicopata. Os do Viena são espaçosos. Mais uma salva de palmas, por favor. Já agora, só para medir aqui a pulsação do nosso público. Quem está a gostar? Não, calma, vamos parar. A minha claque e a claque do Igor, não é? A minha claque serão as mulheres. Ela já quer fazer batota. Sim, não, 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 não. Já quer fazer batota. Vou fazer um tchalete ao vivo. Vá lá, minha claque. Quem está a gostar? Não, está fraco. Vão nos ganhar, assim. A minha claque. Quem está a gostar? Olha, tu já ganhaste. Está bem, ganhaste, ganhaste. Ganhaste porque eu atiro já a toalha, não é? As senhoras ganham sempre, não é? Com certeza. Não. Eu quero ouvir o barulho da claque do Igor. Yes. Mulheres. Eu estava enganado, acho que ela não ganhou. Mulheres, mulheres. Rapidamente, só para humilhar o Igor e a claque dele. Vá lá, isso é pela Filda. Por esta 39ª edição da Feira Internacional de Luanda. Mulheres, quem está a gostar? É pá, vencemos. Está fechado, vencemos. Eu acho que já ganhei, não é? Está feio. Vamos mostrar que no óbito... Eu gostei desse parente de vermelho, pá. Ei, é de Viana, não é? Você tem cara que vai ser rico, pá. Assim seja, não é? Está motivado, é o dinheiro. Controlem. Eu quero ouvir o barulho da claque do Igor Benza. Chega, chega. É pá, isso é batota, isso é batota, isso é batota. Mas as mulheres já venceram. É, sempre, isso, sempre. Não pode discutir, porque as mulheres têm sempre razão. Obviamente, obviamente. Bem, então, as nossas colegas estão aí. Temos visitas aqui, temos visitas. Estou a ver o Luvel. Venham, por favor, venham, venham, venham. Venham, venham. Adzizi. Uma salva de palmas. Selma Pontes. Por favor. Boa tarde. Uma salva de palmas para Selma Pontes. Olá, Selma. Boa tarde. Uma salva de palmas para quem conhece aqui o Boilu Velela, hein? Boilu Velela, hein? Sexta que que? Ah, está feio. Mais forte, então, mulheres. Vocês estão nos a deixar mal, então. E só tem homens. Para buscar reforços. Aqui no voto só tem dois, aqui tem três. A representação das mulheres. Posso ouvir um barulho? Não. Isso é que é barulho. Isso é que é barulho. Ih, está arranhido. Homem. Não. Eu gostei. Aquele meu parente de vermelho, aquele está nunca especial. Estás a ver, Igor? Só vai ser rico já, olha. O parente já não te aguenta, parente. Calma. Quem acorda com isso? Qual é o homem que concorda que sexta-feira é dia do homem? Então, sexta que é sexta? É no... Hum. Enquanto que os homens só têm a sexta-feira, a sexta-feira, um dia na semana, de segunda... A domingo. É dia das... Mulheres. Não, mas para ficarem em casa, desculpa. Não reinamos todos os dias. Não era o problema, não era o problema. Nada disso, desculpa a todos, mas é verdade. Olha, Nouvelela, vamos lá falar sobre aquilo que interessa. Vamos promover a nossa filda. Está a acontecer, não é? Mais uma edição, 39ª edição. É um motivo de celebração, pelas múltiplas razões. Estamos aqui também a incentivar a diversidade económica que deve acontecer efetivamente. E está, felizmente, a acontecer efetivamente no nosso país. A Zeneide, vamos, vou começar por ti. O que é que estás a achar de tudo isto? Já visitaste? Já visitei, sim. Está linda. A organização está muito linda este ano. Dizer que estamos com marcas lindas, bem expostas aqui na filda. E, obviamente, que o nosso stand também está lindo e maravilhoso. Eu o amei. E vocês, obviamente. Eu queria convidar a todos para virem aqui à filda, né? E visitarem o nosso stand, que está lindíssimo. Obviamente, que vocês vão encontrar aqui os rostos do canal. E nós estamos aqui para dar um oi e tchau. É isso. Selma. Dar um oi e tchau, né? Primeiramente, também tenho que fazer aqui o... A cultura. A programa. Não está distraída. Hoje nós estamos no meu risco. Vim ocupar o risco dos colégios. Tem um novo risco aí. Tem um risco. Tem, sim. E eu estou mesmo no meio do risco. Então, nesta edição da filda, nós estamos aqui também de segunda a sábado. A filda vai terminar no dia 28. Não é no dia 29, domingo. Mas nós vamos estar aqui. Esta semana toda, então, convido-vos a estarem aqui presentes. Não só os negociantes, os feirantes, mas também você aí em casa. Que não, que não, ainda não viu o que é que se passa aqui. Venha. Porque este ano estamos aqui a falar de fomento, fomentar a diversificação na produção nacional. Estamos a falar também da agricultura, de produtos nacionais, que é bom e que nós gostamos. Então, venha. A feira está bonita. Está com muitas marcas credíveis. E não digas tudo para o Luvelela dizer alguma coisa. Não, e dizer só também que vão estar mais humoristas aqui a fazer-vos rir, a trazer bom humor. E o Luvelela, né? Está bem. Luvelela, vamos embora. É o teu momento. Eu sou suspeito de costume, né? Mas eu vou convidar primeiro a todos vocês que estão em casa a se fazer presente mesmo aqui na Filda, porque está uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita. Está bem melhor que o ano passado, porque o ano passado eu estive aqui e pude perceber que o pessoal gostou e agora estou a ver que é a estante da Zimbo. Comida só as pessoas a virem. Comida só as pessoas a virem. Não, vem mesmo já. Vem hoje, porque assim, se ainda há tempo de vir, vem hoje. Se não tiver tempo hoje, então passa amanhã que a Santa da Zimbo está aqui até sábado. Vai até o dia 28, não é? Vamos até lá e vamos fazer acontecer muita coisa boa. E o melhor de tudo é na sexta. Se vê, visita sexta-feira que o Boi Luvelela está aqui para visitar aquele que é sexta-feira. Não vem todo o teu peixe aqui. Obrigado, queridos colegas. Falta em vender. Obrigado. Conseguimos angariar clientes. Obrigado. Muito obrigada, lindas. Vocês vão continuar conosco, porque a festa continua. Estamos prestes a chegar à nossa reta final, certo? É isso mesmo. Cada vez mais perto do fim, mas ainda temos um pouco para partilhar com todos vocês. Vamos para mais um curto intervalo. Por favor, não saia de onde está, porque o DJ Pibon e o Mário Suende vão animar aqui esta grande festa. Agora, vamos ficar com Mário. Mário Suende. Vamos, voltamos. O Pibon está com vontade, mas só que nós não podemos deixá-lo. É melhor parar. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, nós vamos agitar mais um pouco, mas por agora vamos para a conversa com o Suende. Olá, Sérgio. Olá, olá. Boa noite. Boa noite. Aqui está bonita. A festa está bonita. Está bonita, não é? Uma salva-te palmas para Mário Suende. Família. Canta muito. Bem-vindo à Feira Internacional de Luanda. É a primeira vez que tu te veste? Ou na passada tu também já participaste? Não, a passada foi da Angomarta. Ah, pois. Estava aqui a confundir. É a primeira vez para essa grande feira. É a primeira vez aqui, não é? E por acaso, olha, estou maravilhado com o que acabo de ver aqui. É uma exposição e tanta. Há muita coisa boa aqui de se ver. E pronto, eu não sabia que ia ser assim. Está muito louco. Está, está, está. Vamos seguir à lua. Vamos ao siga-la luna. Epa, se fizer essa questão, mas eu antes queria agradecer a todos os angolanos que estiveram a votar para os prêmios da nova geração. A música está a concorrer agora para os prêmios da nova geração. E já nessa quinta vão anunciar quem vai ser o vencedor então do grande prémio na categoria de música popular. Já agora, família, muito obrigado a todos que deram garra, que apoiaram e que acreditam no Mário Suendes. Continuem connosco e nós vamos continuar a trabalhar. Muito bem. Mário Suendes, este artista também, outro em ascensão, canta muito, muitas vezes participa dos nossos programas. Hoje a participar desta emissão especial, FIUDA 2024, arrancou efetivamente hoje. Mas vai até o domingo. Você deve visitar esta feira. Há muitos jovens ávidos de uma oportunidade de trabalho, que precisam de mudar o rumo das suas vidas. Mais do que ficar em casa, deitado ou sentado, a reclamar, a lamentar, faça alguma coisa por si. Levante-se e vá atrás daquilo que você procura. Trabalho é aqui, você vai encontrar, porque muitas marcas, muitas empresas estão aqui presentes e assim, dispostas a dar aquela oportunidade que você tanto busca. Por falar em trabalho, Mário, que novidades trazes para nós hoje? Bem, hoje eu venho dizer a todos aqueles que gostam do meu trabalho que eu estou a preparar um álbum para lançar já em agosto. E pronto, já há muitas vibes aí incluídas. Inclusive, essa mesmo que o PIPO também está a consumir. E também vão poder ver outras versatilidades dentro daquilo que eu consigo e posso fazer. Então, do Mário e o Sérgio podem esperar isso. Mas o que? Mas o que? Fosmo alguma coisa? Não sei. Mas pronto, por agora é o álbum. O meu foco é o álbum. Eu tenho estado mais focado no álbum mesmo, porque é o primeiro álbum e é muita exigência. Sendo que temos esse sucesso, né? Essa música e pronto. PIPO quer sempre ver alguma coisa que esteja acima do que eles já têm consumido. Então, podem esperar coisas boas dentro desse álbum. Que nós estamos a trabalhar mesmo com muita garra. Já temos datas? Já temos datas pro álbum? Bem, tá pra gosto. Por agora tá pra gosto. Mas ainda não temos uma data fixa por conta de algumas questões profissionais, né? Que vamos resolvendo assim aos poucos. Mas já agora, eu gostava muito de estrear aqui também, em primeira mão, o lançamento do meu álbum. Se eu puder contar com algum apoio da casa da TVZIM, como me tem apoiado. Mais uma vez, poder contar com vocês é sempre bom. Apoio garantido, Mário. Viva, viva. Apoio garantido, esta casa é tua. Tu mereces um grande talento. Bom, vamos ouvir-te cantar, por favor. Sim, sim. Tu falas muito, muito, muito bem. Sim, obrigado. Mas tu também cantas muito, 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 muito bem. Não é? E ele dança muito, muito, muito bem. E elas amam muito, 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 muito bem. Vamos ouvir. Cantar. É uma das músicas mais tocadas. Queria mandar um beijo só, um beijinho. Beijinho, olha, beijinho para o Cascão do Buraco, a Mãe Anga, toda Angola, minha mãe, né? Que está me assistindo agora. Não podia esquecer a minha mãe, né? Um beijo forte para todas as mulheres da Angola também. E, pô, a família toda da TVZIMBO. Vamos fazer a festa com o Mário Suende. Siga a LALUNA! Voltamos com o DJ mais inspirado do mundo. É o DJ Pibon. Pibon, essa inspiração sai do ano. Diz-nos lá. Ele merece uma salva de palmas, né? Essa inspiração, primeiramente, vem do Kazenga. Yes. Kazenga é a banda. E é a vez do Kazenga. E já também quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Estamos junto com a Binda Sábado na Real Family. É nós! Boa! Temos mais atuações, não temos? Temos sim. Vamos fechar em grande. Vamos fechar em grande. Temos de fechar em grande. Temos a atuação. Ela não nos vai dar apenas uma, mas duas músicas. Fará aqui duas grandes atuações. É o nome grande da nossa música. Especialmente do Kuduro. Quando falamos de Kuduro, temos de falar desta senhora. Ela canta. E encanta. Encanta. E dança. Ela é única, não é? É uma chama. Vocês já sabem quem é. Sabem. Quem é? Noite e dia. Bombas que venham. Uma salva de palmas para noite e dia. Palmas, palmas. Palmas. Mas vem, vem. Uma salva de palmas para... Para esta Kuduro. Arranha. Estás a ir aonde? Fica aqui. Estás a correr porquê? Estás a fugir. Estás a fugir. Estás a saudar aqui a mulher. Ah, ok. Então, senta-te aí ao pé dela. Senta-te aqui, por favor. Noite e dia. Uma salva de palmas para noite e dia. Obrigada. Atenção, Angola. Esta mensagem é literalmente para todo o país. Para todos os que nos acompanham, por favor, venham visitar a Feira Internacional de Luanda. Feira Internacional de Luanda. Hã? Filda 2024. Edição 39ª edição. Nós, TV Zimbo, estamos por cima do acontecimento. Levaremos o melhor para si. Mas é importante que você saia de onde está e venha visitar, porque daqui muita coisa boa poderá acontecer na sua vida. Não é? Noite e dia. Bem-vinda a noite e dia ao nosso especial Filda 2024. Muito obrigada. Muito obrigada. Graças a Deus sempre a Filda está a realizar. Este evento, não é? Obrigada. Entre como este, eu sou sempre convidada. Para mim é uma grande alegria fazer parte. E não só também para aprender, poder visitar algumas empresas que estão aqui a fazer demonstração dos seus trabalhos. Então é muito importante aparecer. E já agora eu acho que também dá oportunidades a muitas propostas de trabalho. Exatamente. É verdade. As propostas de trabalho. É verdade. Eu acho que algumas pessoas que estão em casa, o pessoal, convido-os para virem a Filda a visitar. É uma grande oportunidade de trabalho. Aproveita e tragam os currículos, não é? Sim, claro. Há muitas empresas aqui que estão a demonstrar o seu trabalho e acima de tudo também para... Recrutar o pessoal. Recrutar o pessoal para trabalhar. Então eu acho que cada um de nós deve aproveitar essa oportunidade. Exatamente. Aprender. Nós estamos aqui noite e dia a falar sobre resgato e a identidade, a nossa identidade. Identidade cultural é muito importante. Nada melhor do que falar com alguém que participa ativamente na nossa cultura, sobretudo no Kuduro, que é um estilo, é um movimento, já praticamente tem contribuído muito. Sim, é assim, um povo sem cultura é um povo sem identidade. É importante ter resgate, é importante fazer sempre cultura, é importante convidar as pessoas para estarmos sempre a fazer e de certa forma estarmos sempre a desenvolver a cultura. Porque ajuda, ajuda, ajuda muito. Primeiro, os nossos filhos, muitos de nossos filhos estão habituados a ver coisas que não fazem parte do nosso país e a cultura, de certa forma, ajuda muito ao desenvolvimento das nossas crianças. E não só, muitos de nós já nem soubemos falar... As nossas línguas nacionais. Olha, as nossas línguas nacionais. Os nossos dialetos, os nossos idiomas. Em tempos o meu filho me fez algumas perguntas sobre as nossas línguas nacionais. Eu, como mãe, fiquei de certa forma perdida, porque eu nem sei falar e hoje em dia nas escolas estão a falar as línguas nacionais. E já vês, isso já é uma perca da nossa identidade. Uma salva de palmas para noite e dia. Já entra agora! Não, vem, vem, vem. Mas vamos continuar, vamos continuar. Estás a falar bonito, mas também queremos dar prémios. Oh, afinal, vou ganhar alguma coisa. Vais ganhar o quê? Alguma coisa. Vais ganhar? Diana, vem junto, por favor. Diana, vem. Eu vou ganhar ou vou dar? Noite e dia. Ficas do outro lado para girar a roleta. Para girar? Sim. Podes dar também. Gira a roleta. Para venda, se... Vais parar aonde? Vai acertar. Vai acertar. Eu sou uma mulher de Deus, hein? Tá bom, vamos lá. Esta é a noite e dia. É... 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 Nossa! Ei, 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 ei. Boa noite e dia. Ô, Fala Angola! Olha, deixa eu ver aqui, a noite e dia merece um brinde grande. Merece sim. Noite e dia, este brinde, este brinde, olha, o Falangola é um grande programa que te transmite grandes informações. E este noite e dia, tu vas oferecer a alguém da plateia, escolha alguém para oferecer isto. Um é para ti, outro é para ofereceres. Deixa eu escolher primeiro. Ah, um é para mim, outro é para a plateia. Espera, 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 olha, este é o teu, este é o teu, este fica aqui. Então você já que está no Brasil, já não é para escolher. Não, pode escolher alguém da plateia. Quem é que você ganha o prêmio? Quem quer? Escolhe noite e dia. Bem, vou escolher a moça que tem a minha altura. Moça que tem a tua altura. Vem cá, meu amor. Ah. Boa noite e dia. É importante as mulheres apoiarem as outras, as mulheres, não é mal. Ela não tem a tua altura, Diana, vamos cheirar um pouco. Ela não tem a tua altura. Eu estou de salto. Ah, ok. Eu estou de salto e eu sou baixinha. Então, espera só. As mulheres baixinhas são muito drogas. Agora, algo para tu ofereceres a alguém mais alta do que tu. Ah. Diana, é para alguém da tua altura. Agora é a minha vez, agora é a minha vez. Quem tem a minha altura? Quem tem a minha altura aqui? Eu acho que está ali o mamão. Olha, está aqui, encontrei alguém. De nada. Agora, eu vou oferecer para alguém da minha altura. Ah. Eu vou oferecer para alguém da minha altura. Ok, ok. E agora? Alguém da minha altura. Vem cá, vem, vem tu. Vem, vem, vem. Igual o que sobra. Não, 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 vem ele. Vem, vem o do vermelho. Vem, vem o do vermelho. Ele merece. O do vermelho não tem a tua altura, ou ele? Estou de chegar, amor. Uma salva de palmas para este rapaz. Obrigado, por quê? Vem, o palma, para chegar até ao crente. Toma, crente. Uma salva de palmas para ele. Agora, os que sobraram, podemos dar às bailarinas? Nós não vamos esgotar tudo. Lembrar que seremos cá até domingo. Ainda teremos mais. Até domingo. Ainda teremos mais até o dia 28. Vocês fiquem ligados aí de casa, acompanhados, tudo. Estão convidados a vir visitar aqui o nosso espaço e várias outras tantas também que estão aqui expostas na Filda, nessa edição para 2024. Vamos fechar em grande, vamos fechar com esta diva aqui. Vamos, sim, vamos. Porque chegamos à nossa reta final. Muito obrigada a vocês que acompanharam-nos. Muito obrigada aos nossos parceiros, às gráficas que deram-nos esses prémios para dar para vocês até ao fecho desta Filda 2024. Agradecer ao DJ Pipom e a todos os convidados que entreteram-nos ao longo de toda esta emissão. Até amanhã, à mesma hora. Fique bem, fique com Deus. Fiquem com esta senhora do Cuduro. Bombas que venham! Noite e dia! Nossa pausa! Vina Media Bom dia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!